totalmente, totalmente aleatório o que é isso? parecem umas asas, cara a mulher planta fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal ai meu deus, eu to bem fora da casinha hoje to até com os zainxados, to igual japonês é verdade galera, contei tanta coisa nessa minha vida eu queria poder cantar tudo pra vocês mas não dá é o seguinte vocês viram um vídeo lá no canal do Jonathan eu aposto que ele me levou lá pra visitar o tiozinho da cachaça de noite de noite eu nunca desde que o tiozinho morreu aconteceu algumas coisas estranhas é verdade gente, é real isso não é pra vídeo no dia da morte do tiozinho eu tava dormindo, acordei quando eu fui pro banheiro eu a vi, eu vi eu vi o tiozinho da cachaça todo de branco sentado no sofá da minha casa e pra mim esses tipos de situações é meio que normal, entendeu? eu voltei a dormir e não contei nada pro Jonathan mas eu fiquei com aquele pensamento pô, por que que eu fui ver o tiozinho da cachaça? você tá, né? tipo, acho que eu tava sonhando ainda, né? sim criei coisa na minha cabeça aí a gente levantou eu fui fazer almoço quando a gente teve real notícia de que o tiozinho tinha falecido e eu fui lá e falei pro Jonathan amor, você não vai acreditar no que aconteceu porque agora se eu tivesse te falado antes de ter notícia você poderia ter acreditado em mim mas como eu vou te contar depois de ter notícia você vai achar meio suspeito mas enfim, é real e eu pedi muito pra ele pra mim ir lá ver o túmulo e me despedir do tiozinho eu não era tão próxima mas também conhecia eu tinha gravado com ele enfim, gostava muito dele e ele não quis me levar e eu nunca fui no túmulo do tiozinho porque ele nunca deixou ele sempre achou desnecessário e aí aquela noite ele me levou só que eu não pude fazer uma oração eu não pude, né? entregar uma flor certinho né? ir lá e beleza enfim se despedir da pessoa quando morre que é o que acontece e fiquei com isso na minha cabeça por esses dias todos afora aí e hoje eu resolvi comprei uma flor rosa cadê a flor? rosa bonita comprei uma flor rosa porque nós é rosa né? gente, algo de realmente convine comigo comprar uma flor e eu vou lá levar no túmulo do tiozinho vocês vão comigo não é um vídeo de zoeira não é um vídeo não vou aprontar nada não vou pirar o cabeção não, nada só vou lá levar uma flor pro tiozinho e despedir eu quero que vocês estejam comigo entendeu? tá comigo nessa, Matheus? tamo junto nessa então é isso aí eu já tenho que ir pra Itapema porque eu vou pra quem não sabe eu trabalhava antes de extensão de cílios aí nós temos aqui uma maca tem um banco lá tem um monte de produtos ali você tá fazendo um frete? que eu tô fazendo um frete eu meio que vendia preço de banana pra uma amiga minha vai fazer um dinheirinho pra nós trocar as rodas do HB20 né? tamo juntando aí os troquinhos se Deus quiser mês que vem nós troca as rodas e aí eu tô indo lá levar essas coisas pra ela eu já vou aproveitar que é caminho e vou lá ver o tiozinho da cachaça então é isso aí espero não ter surpresas naquele túmulo porque da última vez tinha uma caveira lá dentro eu não gostei do que eu vi mas é de dia hoje tá indo mais de dia hoje eu tô indo de dia não vou pular muro, né? eu não vou fazer cagada, né? tô indo decente decente? diretamente, direito entendeu? é nóis partiu? partiu então partiu nóis, valeu, tchau fala galera olha, tá bonita vai variar, tô sim, já e aqui não tem banheiro e aqui não tem banheiro e agora? e agora ferrou, né? não se liga tá trancado mostra ali, Matheus trancado eu falei que eu não ia pular o muro, né? não vai nem ó, eu acho que a gente consegue pular por aqui, ó será? não é não é mais fácil do que pular sabe qual é o problema? é voltar não, volta igual dá pra pular por aqui tem medo de me forçar e aqui atrás é um buracão? é e não dá nossa caiu lá já era? não é? não, agora não sei eu tô me mijando e preciso de onde ir dentro pra ir não tem banheiro ali dentro, tá? não tem, né? por lá, ó a gente foi aquele dia mas é foda também porque é o buri ficar puxando por dentro pra eu poder pra cada um poder ir porque esse negócio ali tá solto, entendeu? ah mas não precisa pra entrar se eu for no banheiro eu consigo entrar então vou usar a cabeça é, eu vou pular lá figura o bagulho e eu pulo preciso mijar eu não vou fazer xixi e não vai rolar aí eu vou pular e foda-se foda-se vim até aqui pra nada? mas aquilo ali tem que cuidar muito? não, de boa não, de boa não, de boa não tem outro lugar pra pular eu tenho que ser por ali eu tenho que ser por ali ué não tem lá é o lugar mais fácil que tem pra pular aqui, olha aqui como é que tá esse muro nós quase se cagamos todo aquele dia nossa, o muro tá quebrado a gente quase se cagou e olha que altura daqui eu vou pular daqui pra lá aí tem que botar o vunzinho naquele, o pé naquele vunzinho lá pra conseguir pular mil milhão de anos depois tá quebrado tá quebrado eu tô por aqui eu não sei comigo amanhã eu tô igual todo assim não consegue entrar ah, viu? é só fazer xixi que o senhor não funciona a gente consegue enxergar outras coisas ai meu Deus não, eu tô por aqui de boa só que ainda não sei chama a polícia ué, eu precisava levar flores pra um conhecido e infelizmente o cemitérico vai fechado e eu precisava fazer isso sim consegue puxar, Matheus pra eu passar? consigo dá pra passar de boa aqui consegue passar? claro ó meu Deus, balançou tudo aí, ó vem pega a flor, pega a flor pega a flor éê é só fazer xixi ô, querido me perdoe, me desculpe não são pra vocês eu vou usar e apoio vem, claro meu Deus família faz que nem eu fiz você não vai passar? passa, Matheus se eu passei, tu passa sem medo, Matheus vai sem medo ai, Jesus eu vou ficar tratado não vai, Matheus vem ela abaixa o cara ela abaixa o cara você que tá berrando vem, Matheus mãe ajuda tenta com minha vida vem eu vou te ensinar a terra olha a cena do Matheus olha a Thambi olha a Thambi olha a Thambi não vai passa rápido que tão olhando pra cá vou denunciar nós olha a Thambi olha a Thambi olha a Thambi quando você chegar eu tô aqui hoje eu não enrosco minha bunda a Thambi, a Thambi eu tô pensando na Thambi olha o boné do Junta derrubi o boné do Junta ai Matheus depois você pega não vai ver não vai ver vai vamos que tem gente olhando pra cá me perdoe não estou aqui com licença com licença com licença tudo que é daqui fica aqui não levo nada de ninguém vamos orar pra vocês todos os avançados sejam todos no paraíso já não tá pisando um dia dependente de quem vocês eram o que aconteceu não é também visitaram um velho amigo oi eu não meço porque eu não conheço é jogo rápido gente porque tipo é de dia se fosse de noite não podia demorar mais mas é de dia aqui um monte de gente olhou tinha um monte de gente olhando tinha umas veieradas ali é aqui né nossa nem lembrava que era mais aqui ó Tidinho ó tá bonitinho olha botaram uma foto dele lá mas tá bem apagado já tá bem apagado né tive uma foto de uma foto pra eu acho pra colocar ali ó vou arrumar a florzinha aí vou botar aqui nesse cantinho essa aqui foi o que o Junta trouxe aquele dia eu vou botar fora ó saudade dele cara ó tiozinho tiozinho nunca me despedi do senhor peraí o que? a data tá essa não é que tem ele tá encerrado com uma outra familiar dele eu acho que é não mas a data tá nova não é que tem uma é 2001 tá vendo 2001 é data da morte ah não esse aqui é do outro parente dele é do outro parente dele ele tá lá só que tá apagadinho ele não tem hora nem não tem data foi feito bem improvisado mas podia fazer uma lápida bonita pro tiozinho né e trazer o que você acha Matheus? vamos fazer vamos se informar com quem que a gente faz como que a gente faz vamos fazer uma melhor sim fazer a data e o tem que saber a data certinha do falecimento dele colocar bem bonito vamos fazer esse compromete Matheus comigo de a gente fazer esse presente pra ele comprometo vamos fazer tiozinho eu nunca tive a oportunidade de me despedir do senhor galera quem não teve essa oportunidade que a maioria de vocês né só em pensamento mesmo vamos aproveitar esse momento então um minuto de silêncio vamos nos despedir do tiozinho da cachaça nossa tão querido e alegre o tiozinho da cachaça deu um minuto ai espetei o dedo viu isso vai o tiozinho era zoeira ele quer que eu faça dancinha ele quer que eu faça dancinha não é desrespeito é alegria é alegria porque o tiozinho da cachaça o tiozinho da cachaça era alegre o tiozinho da cachaça era zoeira ele não ia querer me ver aqui chorando nenhum ele ia querer que eu faça dancinha no meu vídeo é ele ó tiozinho exclusivo tiozinho exclusivo tiozinho exclusivo senhor tiozinho é nóis 1,99 1,99 seu moço ó vamos embora antes que a polícia chegue vamos ó tiozinho tô tirando as flores que o janta trouxe vou trazer uma lápide bonita pro senhor do jeito que o senhor merece é vamos pintar o túmulo tiozinho de novo quem quiser vir visitar né também jogar mais umas pedrinhas né que daqui a pouco vai tá saindo os cabelinhos por aí as minhoquinhas né tá muito rasinho né tá bem rasinho vamos dar uma reformada no túmulo do tiozinho e é nóis valeu tchau velho valeu tchau fica na paz do senhor voltamos outra hora aí Deus abençoe voltamos outra hora pra você agora eu cumpri com o meu né porque assim ó só palavra eu ia trazer as flores né mas daí não deu sim o janta veio na frente só pra variar só pra variar leu o seu pensamento leu meus pensamentos aí eu fui querer ser decente vindo de dia pra não precisar pular o muro vai rápido mas vai devagar tu tem que virar pra esse lado aqui o bocó tu tem que fazer pra esse lado aqui ó vou fazer aqui de cima meu Deus mas vai enrolar a gente vai levar uma uma bronca eu quero que eu botei os passados mas tu vai estar do outro lado agora ai fiquei entalado ai meu Deus ai vai 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 achar que nós estamos furtando ai o Mateus entalado ai o Mateus entalado calma que eu vou puxar calma vai foi agora encaixa lá encaixa lá não tem certo não não aconteceu nada não tem certo pera o boné e vambora o boné achado achado achei que tinha perdido no cemitério agora só precisava lavar minhas mãos ninguém tem provas ninguém tem provas só nós só nós aqui tirar o coronga tirar o coronga aqui né é pra tomar banho mas é é isso ai galera conseguimos ó viu ó nós conseguimos nós veio de dia pra não ter que precisar pular o bagunha que tivemos que pular o negócio desse jeito é verdade acho que deve ter dias aqui que abre e fecha deve né nós em vez de se informar antes nós vem e pula nossa me arranquei toda naquele negócio nossa se eu soubesse que era tão fácil ah mas o Jorge não ia passando aquele buraco o Jorge ia ficar por trás ah não eu e o Jack passava mas o Jorge e o Jonas não passavam eles iam ficar encolados ali aí tu não foi? eu entrei eu pôr por aqui você tá doida por aqui aí raspei ralei meu joelho e quase me ferrei mas eu fui eles acharam que eu não ia eles acharam que eu não ia não botaram aí da tarde ele falou ai cara fiquei me cagando de medo achei que tu não ia aí eu falei eu tô me tirando pra louca não me leva eu tô me pegando achando que eu não vou porque eu vou pode ficar com medo mas eu vou aí vai o bagulho é louco fio então galera o vídeo foi esse aí agora eu vou lá levar os bagulhos que eu falei pra vocês estão ali atrás pra minha colega fazer o frete fazer o fretinho não vou mostrar pra vocês essa função né porque não interessa a vocês nem o endereço nem pra mostrar o endereço e tudo mais espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você não for inscrito no canal se inscreve eu vou deixar fechar por causa do barulho pra terminar o vídeo se você não for inscrito no canal se inscreve ativa o sininho pra receber as notificações galera fica ligado que toda semana tem live nesse canal uma live vai ser mais foda do que a outra a próxima já na semana que vem vai ter presente pra galera eu vou fazer uma camiseta exclusiva pro ganhador do meu canal só ele vai ter autografada com foto e o escambau que vocês merecem eu vou também ativar essa semana aí o negócio como é que é Matheus? membro seja membro seja membro pra ter também todo mês um sorteião foda pra vocês que forem membros do meu canal então quando vocês assistirem esse vídeo já vai tá tudo ativado certinho então vai lá seja membro desse canal participa colabora que vai ser foda inscreve no canal do Matheus Matheus já tá com quase 12 mil inscritos eu já consegui bater 142 gente rumo aos 150 mil nossa nós é foda segue Matheusinho também no Instagram e segue no Instagram que lá vocês ficam super hiper mega atualizados de tudo antes de sair aqui no YouTube eu acho que os recados são esses né de final de vídeo espero que vocês tenham gostado realmente desse vídeo foi um vídeo mais de boinha não foi loucuragem né de Jana Moura não foi trollagem de ninguém e a nós valeu tchau 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 tchau